Depois do Natal, a movimentação nas lojas continua intensa, mas a procura agora nem sempre é para a compra, mas para a troca de produtos. São presentes como calçados e roupas, que comprados com um pouquinho de pressa, não ficaram perfeitos. Deu errado porque eu peguei o 36 e era o 41. Na correria, em cima da hora, aí deu tudo errado. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o cliente só tem direito a troca se o produto apresentar algum defeito. Mas a maioria das lojas abre essa exceção, no intuito de fidelizar a clientela. É um período de presente, é um período de dar presentes e com certeza a gente vai fazer essa troca para que o nosso cliente seja satisfeito. Para efetuar a troca, alguns cuidados são importantes. Não retirar a etiqueta e apresentar o cupom fiscal. Para não deixar o cliente na mão, algumas lojas identificam o produto pelo sistema informatizado. E mesmo sem o cupom, realizam a troca. A pessoa pode estar trazendo o produto na embalagem e a gente entra no sistema e procura a data de venda, o código e quem foi que comprou o produto para poder efetuar a troca. Bom para o cliente, que quando satisfeito, volta para fazer novas compras. Da pouca a gente teve uma certa dificuldade, mas depois a moça percebeu que ia perder o cliente, aí trocou sem problema.